E aí pessoal, beleza? Essa aula é bastante peculiar. Nela eu vou detalhar cada botão, cada função dentro do Kirk, desse painel de trabalho do Kirk. E nela é muito importante a gente dar atenção a cada explicação, porque o suporte que nós damos aqui do curso funciona para as cenas do curso. Recomendo que você pegue o lápis-caneta e faça um desenho do painel de controle numa sulfite. E você vai puxando setinha para cada função, para cada detalhe do painel de controle. Assim, quando você tiver qualquer dúvida, você vai ter uma maior autonomia, você vai ter um material próprio para poder fazer a consulta. Algumas dicas que eu dou sobre o painel de controle, ele não se limita somente à função daquele botão. Às vezes, um botão aqui e uma ferramenta aqui, você combina e você cria uma possibilidade, uma solução inteligente para alguma deficiência ou para alguma etapa difícil que o Kirk apresenta. Caraca, é muita coisa! Mas não se assuste! É evidente que é muito conteúdo, mas essa aula eu vou detalhar bastante, por isso não tenham pressa e assistam essa aula uma, duas, que sejam três vezes. Ela é de extrema importância. Claro que eu tenho que falar toda a aula, que tem o grupo para dúvida. É só acessar este link aqui da tela, que também está disponível na descrição desse vídeo, e compartilhar todas as suas dúvidas que possam surgir. É importante você dar uma checada, porque às vezes alguma pessoa já fez a sua pergunta. Então, fica mais fácil, já está a resposta lá. Ah, mas de qualquer forma, nós estamos inteiramente disponível... Inteiramente disponíveis para qualquer dúvida lá no grupo. Então, bora para a aula? Então, vamos direto aqui. Nós temos algumas opções aqui que são padrão, assim... Padrão não, tem quase em todos os programas que a gente trabalha, né? Então, aqui nós temos como criar uma nova cena, abrir o arquivo que a gente já trabalhou, o merge, que a gente já vai falar sobre isso ainda neste curso, que ele é muito importante, salvar cena, salvar imagem, que daqui a pouco... que se refere àquela imagem que nós geramos aqui, né? Que no meu caso, eu reiniciei o programa e não salvei aquela imagem. Mas também, além de você poder salvar por aqui, clicando em Save, aqui no caso não tem nenhuma imagem no momento, você também pode salvar por aqui. Instalar biblioteca que a gente já trabalhou, o Run Script, que ele é um pouquinho mais complexo, e para a gente aqui não vai precisar. Editar. Aqui é muito importante no Kirk a gente sempre ter a maior atenção, porque às vezes, quando a gente vai detalhar o material de um determinado objeto, ou quando a gente vai qualificar um determinado material, nem sempre dá para voltar. Então, se você, por exemplo, aqui no lugar dessa madeira colocou um azulejo, ah, não gostei, e aí você quer dar Ctrl Z, que dá até para ver que tem um atalho aqui, né? Ctrl Z. Isso não vai ser possível. Você vai ter que começar do zero, você vai ter que colocar a textura, vai ter que ajustar a escala da textura em relação à cena. Então, sempre a maior atenção possível. Aqui algumas funções que eu já vou falar sobre elas, quando a gente entrar aqui. Viewport. Aqui, esse View aqui, ele é muito complexo para o nó. Então, como a gente está muito focado, esse aqui no Kirk T, cenas internas e externas, eu abordo sobre ele. Inserir. Model. Globals. Isso, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Algumas opções de luz que a gente pode inserir direto na cena, também vou falar nesta aula. Configurações de cena. Essa janela aqui, ela se relaciona com os motores. Este é o assunto da nossa próxima aula. Então, só para matar a curiosidade, isso na próxima aula eu já vou abordar. Sun and Sky. Essa é para você configurar a luz natural dentro do Kirk. Ele é muito bacana, só que não funciona para as cenas internas, porque a gente está tentando, a gente está pensando na necessidade de criar uma cena interna rápida. Então, se você quer uma coisa rápida, você não vai perder muito tempo configurando uma luz externa. Temos aqui projetor light, outras coisas que vão para outros momentos. Opa, perdão, já até me perdi. Configurações, materiais, advanced. Isso tudo no Kirk T, cenas internas e externas, a gente aborda. Setup e o Start. Esse setup, ele é também, ele se relaciona com o modo do motor. Nossa, Heitor, o que é o motor? É o assunto da nossa próxima aula, que são as configurações aqui. Mas vamos deixar isso para o próximo, porque senão eu já vou tomar aqui algumas ferramentas. Aqui serve para a gente, desde criar grama, que depois eu vou explicar sobre isso, bitmap, para a gente poder trabalhar com a textura quando encaixa aqui. Este material complexo aqui, tipo, com log, essas coisas, a gente trabalha no Kirk T, cenas internas e externas. Vai estar repetido, mas é para não ficar dúvida, né? Então, para entender essa barra de materiais aqui na esquerda, e eu já vou falar sobre o que são eles, só vou dar uma adiantada. Se você quiser configurar, acessar, você pode, claro, clicar duas vezes no item aqui, você vê que ele automaticamente seleciona o objeto com este determinado material. Ou, você pode selecionar o objeto, o material, e você clica M do teclado. Já aparece essa janelona gigante. Já já falo sobre ela. Se você quiser passear entre as cenas que a gente criou, lembra? Cena sala, cena sala de jantar, é só clicar C do teclado. Você vê que a gente vai passear por cada uma delas. E aqui é a mesma coisa, é só um atalho para a gente abrir alguma coisa, salvar cena, salvar imagem. Este daqui, rotate. Quando você... É que eu movimento pela cena, você pode fazer pelo... Pela essa bolinha de rolamento do mouse, ou selecionar aqui no rotate, e ir rodando. Só que percebam como é difícil você se movimentar pela cena. Esse não é o forte do Kirk. Ele complica um pouquinho. Então, é melhor o mouse, e como eu já até citei nas últimas aulas, é importante criar a cena por isso. porque aqui, se eu quiser dar uma mexidinha na cena, já é difícil. Qual que é a dica para você se movimentar por aqui, caso você queira e precise rapidamente de uma nova cena? Eu sugiro que você selecione um objeto e gire minimamente ou se aproxime. Aliás, gire minimamente em torno dele, porque se você der zoom, você vê que já... Ou é muito, ou é pouco. É complicado por aqui. Vamos lá. Ele segura a cena, né? Tem aquela função, tipo, você não vai para frente nem para... Opa! Eu apertei a bolinha de rolamento do mouse. Mas ele não vai para frente nem para trás, ele só vai para os lados. Vou voltar aqui. Lógico. O zoom, caso você queira criar essa cena aqui, o que eu não recomendo, é claro. Reset. que a gente vai para a área externa. Essa daqui é uma função... Essas funções aqui, eu abordo só no curso completo. Então, para a gente ter aqui uma visão clara, se você está lá dentro, por exemplo, cena, e você quer sair para ver como não está, por qualquer motivo que seja, e aí é só você clicar aqui na parte de fora. Por exemplo, você está editando essas plantinhas, o vidro. É só vir aqui, clicar nessas guias, elas são maravilhosas. Claro, essa função aqui de imagem, para a gente ver o que está rodando aqui. E esse botãozinho, eu vou até clicar aqui, para a gente ver, qualquer motor rápido assim, só para... Função soneca, cliquei nele, daqui a pouco vai aparecer um recado aqui, ele deu pause, e aí se eu quiser continuar, eu dou ok. Se eu der o stop, ele vai parar, e se eu quiser retornar, ele vai retornar desde o início, não da onde parou. Por exemplo, a gente pode ver aqui, que gerou alguma coisa. Ele não vai começar a partir daqui, ele vai começar do zero. Falei rapidamente dos materiais, só para a gente localizar aqui, as luzes, nós temos algumas luzes, que a gente já implantou. que estão aqui, a gente... Você vê lá no SketchUp, era o conezinho, né? Aqui ele já tem um... Deixa eu aproximar aqui. Eu estou com o botão direito... Espera aí. Eu não achei essa lanta. Ah, tá ali dentro. Deixa eu ver aqui. TV1, mais fácil. Com o botão direito, a gente tem a função do pan, e aí lógico, com o scroll, com a bolinha de rolamento do mouse, a gente consegue dar o zoom. Opa, que eu já estou adiantando ali. Vejam vocês, que no SketchUp, ele era um conezinho... Eita! Ele era um conezinho, né? E agora aqui no Kirk, ele é uma lampadinha. Só por curiosidade, para mostrar aqui. Aqui estão todas as luzes habilitadas, a gente vê que está a lampadinha amarela, e o sol, vejam vocês, está desabilitado. Porque quando eu salvei a cena lá no SketchUp, essa versão que eu estou trabalhando aqui da cena, eu não habilitei a função de sombra. Se eu tivesse habilitado a função de som, salvo ele bonitinho e aberto ele, o sol estaria habilitado. Essas são as cenas aqui, que a gente pode editar. Você vê que surgem planos, mas naturalmente eles não aparecem na edição. Novamente, para a gente aprender um pouquinho mais sobre esses controles, no curso Kirk T, cenas internas e externas, ele vai estar tudo completinho para lá. E o último tópico desta aula, que é sobre esse Library Selection. Vejam vocês que é só clicar aqui nessa frasezinha, e surgem algumas opções que a gente fez na instalação logo no começo. Então, eu vou aqui só para instigar vocês. Estão todas as opções de vidro aqui, bonitinho. E vou, só para agitar assim, vou selecionar aqui o vidro. Tem para cima, tem para baixo. No Kirk T, cenas externas e internas, eu vou ensinar vocês a criarem a sua própria biblioteca, até com essa imagem, bonitinho. Então, não se hesitem, porque... Então, na próxima aula, já que a gente já teve um primeiro contato aqui com essa cena, com as configurações, a gente vai entender como a gente configura o motor, em que momentos configurar o motor que eu mostrei aqui, deixa eu fechar aqui, nos é vantajoso, e quando selecionar um tipo de motor, aqui já pronto, todo configurado, também pode ser muito mais vantajoso para a gente. Ah, e é claro, eu não posso deixar de pedir para vocês que curtam este vídeo aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e siga a nossa página. Então, bora para a próxima aula?